Olá pessoal, nessa vídeo aula nós vamos aprender a fazer esse coração. Ele pode ser feito com uma lembrança para o dia dos namorados, para o dia das mães, para o dia dos pais, isso dependerá da cor do papel que você escolher. Esse especial foi feito para o dia dos namorados e é bem interessante porque você pode fazer com um cartão, um livro de história ou também um álbum de fotografias, enfim, você pode fazer grande, você pode fazer pequeno, olha esse daqui, você pode ir escrevendo a história, poesias e ele vai se abrindo. É bem interessante e é simples para fazer essa peça. Aqui também pode ser feito em um tamanho menor. É uma peça bem versátil, você pode fazer várias, construir várias coisas com isso. Olha essa outra aqui também. Essa aqui tem já um detalhezinho diferente. E ela tem uma surpresinha aqui. Bom, espero que vocês curtam. No próximo bloco eu vou falar sobre os materiais que nós utilizaremos para fazer essa peça. Bom, então, para fazer essa peça nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um furador, lápis, borracha, tesoura, estraz alto colante, que é optativo, cola de isopor, fio metálico, uma folha de papel, tamanho ofício, de preferência colorido, fica mais interessante, ou então você pode colorir o papel ofício, branco. Bom, fica ao seu critério. E uma outra folha, que nós vamos fazer o molde do coração. Bom, são esses os materiais. como opção você também pode utilizar a dobradeira ou o vincador de papel. Então, no próximo bloco nós vamos começar a dobrar. Bom, o primeiro passo é dobrar a folha ao meio. aí você dobra mais uma vez, traz essa linha para essa parte daqui. essa outra também para cá. Bom, se você quiser o coração desse tamanho, um tamanho maior, então, já dobramos o suficiente. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, agora nós pegamos um papel, tentamos fazer um quadrado com esse papel, do tamanho da largura desse outro. Aí, o que nós fazemos? Pegamos, dobramos ao meio, e vamos desenhar o coração. Então, eu vou dar um zoom. Sim. Sim. O que você trouxe? Deixamos essa parte aqui, que é onde ele vai ficar preso um ao outro coração. Assim é a forma mais fácil, pra que ele fique todo certinho. Então, aí você vem com a tesoura. Corta aqui. Corta aqui. E aí nós temos o coração. Agora, o que nós vamos fazer? Nós colocamos em cima desse papel. E aí agora, alinha bem. E aí agora a gente começa a desenhar aqui. O processo é o mesmo, se você quiser maior ou menor. Tudo vai depender da dobra do papel. Então, o coração tá aqui. Você aproveita e vai fazer também aqui, porque aí aproveita todo o papel. Então, eu vou dar um tempo, eu vou fazer pra adiantar e nós retornamos. Bom, agora você percebeu? Que deu pra fazer três vezes, certo? Então, agora nós vamos recortar. E aí Vamos lá. Pronto. Então, nós temos quatro corações. Agora, a gente vai recortar esses outros dois. Bom, agora com as três partes recortadas, nós vamos unir. Vamos transferir dessa forma. A gente passa a cola. Pode ser cola de zocô ou cola de bastão também. E aí, você unida esse, faz a mesma coisa. Desse outro lado. Desse outro lado. Pronto. Agora, você aguarda secar. No próximo passo, a gente vai furar aqui. Agora que secou, a gente marca aqui, aonde vai que ele furar. E marca do outro lado também. E agora, com o furador, nós vamos furar aqui. Como tem muito e fica difícil furar, então, você pode ir pegando aos pouquinhos, por exemplo. Eu vou pegar essas quatro partes. Eu venho aqui. Coloco o furador. E aí, eu começo a furar. Aí, agora que eu fiz isso, eu pego novamente mais algumas outras partes. Venho com o furador, novamente. Venho com o furador, novamente. Encaixo aqui e faço novamente o furo. Bom, aí, você já furou aqui, você vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Bom, agora com o strass alto colante, a gente pode enfeitar esse coração. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Bom, feito isso, você pode finalizar. com o peito. O peito. Bom, é isso. Espero que tenham curtido e que possam fazer. Até a próxima.